O cálcio e o ferro são dois elementos químicos muito importantes para a vida, não somente para a vida dos seres humanos, mas também para a vida dos animais. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir você para se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante para nós. Você pode também deixar os seus comentários aqui embaixo, tá? Porque tudo isso é visível ao YouTube e ele entende que a interação entre todos vocês que estão aí do outro lado está excelente e ele acaba por divulgar os nossos vídeos. Mas é muito necessário que você dê o seu joinha, que você compartilhe e também que você possa colocar o seu comentário aqui embaixo. Quando esses dois elementos estão em excesso no nosso corpo, você causa vários problemas de saúde. Nós precisamos deles. Sem eles não dá para viver. Por exemplo, o ferro está presente na hemoglobina, que transporta o oxigênio do ar que respiramos até as nossas células. A hemoglobina precisa de ferro. Ou, na verdade, muitas proteínas do grupo hemo necessitam desse elemento químico chamado ferro. E, do mesmo modo, o cálcio. O cálcio é muito importante, não somente no que diz respeito à nossa estrutura óssea e dentária, mas o cálcio é usado pelo nosso corpo para vários processos metabólicos. Só que quando você tem um excesso de cálcio ou quando o cálcio está mal distribuído no teu corpo e há alguma deficiência de vitamina, por exemplo, a vitamina K2, esse cálcio, ele não vai para o lugar que a gente precisa dele, que é no osso e que é nos nossos dentes. Na maioria das vezes, esse cálcio que não vai para o osso, ou esse excesso de cálcio, ele vai para aqueles lugares em que você não quer que ele vá, que são as veias, as artérias, as cartilagens, as juntas, o olho, os nossos rins, causando pedras nos rins e tudo mais. Então, ferro e cálcio, nós temos que ter aí, digamos que, uma disciplina relacionada a eles. Você pode suplementar cálcio se for a necessidade, mas você precisa também de outras vitaminas que são cofatores fundamentais para o metabolismo do cálcio. Do mesmo modo, é o ferro. Se você suplementar ferro ou se você tem um excesso de ferro vindo da sua alimentação, você vai ter excesso de ferro no seu organismo, que geralmente a gente vê pela ferritina. E isso é muito danoso, porque o ferro é um elemento oxidante. Se eles tiverem altas concentrações no seu corpo, você corre o risco de estar se oxidando. E muitos processos inflamatórios começam com uma ferritina muito alta, ou seja, com um excesso de ferro no seu organismo. E aí, como eu falei do cálcio, você tem também o problema do cálcio, que são os entupimentos de veias, de artérias, e muitos problemas relacionados ao sistema circulatório por causa do cálcio. Sem falar na catarata, sem falar em pedra nos rins, problemas nas juntas como artrite, artrose, artrite reumatóide, essa coisa toda, que pode estar também relacionada à má distribuição do cálcio. A suplementação com cálcio deve ser feita com muita cautela e seguindo alguns protocolos, por exemplo, de vitaminas e alguns outros minerais, como o magnésio, que tem que estar junto quando você faz esse tipo de suplementação. A verdade é que todos os nutrientes, se ingerido ou se suplementado com exagero, você vai ter algum problema. Nada com exagero é muito bom. Portanto, se você estiver suplementando o cálcio, é muito importante que você use as vitaminas e os minerais que trabalham em conjunto com o cálcio. No caso da ferritina, se você tem a ferritina muito alta, você deve fazer alguns procedimentos e cortar todos aqueles alimentos que fazem você aumentar o nível de ferro no teu corpo. Para você obter detalhes sobre todos esses procedimentos e todos esses conhecimentos no que diz respeito às terapias naturais, eu quero convidar você para você fazer um curso de Naturopatia Clínica Avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos, são 24 meses, e nesse período você vai ter mais de 1.800 horas aula onde você vai aprender conhecimentos profundos a respeito das terapias integrativas complementares. Isso mesmo, não dá para ficar aprendendo conhecimentos profundos somente com as dicas que eu dou para você aqui no YouTube. É muito interessante, principalmente se você quer se tornar um expert em todos esses conhecimentos, você fazer esse curso. Esse curso, ele vai dar para você no final um certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder aplicar todos esses conhecimentos profundos que você vai obter nesse curso, sendo aí um terapeuta naturopata e atendendo os seus clientes pacientes. Ou seja, você vai aplicar os seus conhecimentos na vida de pessoas que estão precisando melhorar as suas condições de saúde, melhorar a sua qualidade de vida. Em outras palavras, isso aqui é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é a CBO. Então, se você gosta da área da saúde natural, das terapias integrativas, complementares, essa é a sua oportunidade de se tornar um terapeuta naturopata. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o seu curso. Aproveita, que é início de ano, e você pode dar aí um pontapé inicial à sua carreira de terapeuta naturopata. Aquele profissional que entende das terapias naturais, tanto para prevenção de doenças, como também para resolver alguns problemas de doenças já instaladas. Aí, eu quero lembrar você também que o doutor naturopata João Dapper, ele está atendendo online. Se você precisa de um atendimento, de uma consulta, você pode ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo e falar com o doutor naturopata João Dapper e marcar, agendar a sua consulta online. Lembrando mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo e também dar a sua opinião, a sua sugestão, fazer o seu comentário logo aqui embaixo desse vídeo.